Fala galera, de volta aqui aos estúdios Moto Diário depois da minha viagem internacional No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho da nova moto da Harley Davidson A Fat Bob 2018 que tem um novo motor Milwaukee 8 Se você quer saber um pouco sobre essa motocicleta, assiste esse vídeo até o final Eu sou o Daniel Beny e este é o seu Moto Diário, seu diário semanal de moto, turismo, informações e viagens A moto te dá asas, viva a sua liberdade No vídeo de hoje vamos fazer aqui um test drive, uma pilotada na Fat Bob 2018 Tem um novo motor Milwaukee 8, esse é o novo motor Milwaukee 8, 2018 Motor novo da Harley Davidson, então vamos fazer a primeira impressão aí E como é que ela reage, sentir a moto, tá? Show de bola 107 polegadas cúbicas, 107 cubic inches, né, polegadas cúbicas Então vamos testar essa moto aí, vamos testar esse motor Fazer um test drive aí na Fat Bob nova Motinha show de bola Mas achei ela bem curtinha assim, tá? Bem curtinha a moto Mas dá uma emoção, dá emoção, tá? Dá emoção de andar, o motor trabalha silencioso A moto é macia, tá? Bem diferente das Fat Boy mais antigas, 2010, 2011 Tá uma moto que tem muito show de bola Tá curtinha a moto Ela tem habilidade a passar nos corredores Fácil, fácil Tá uma moto curta Não é... Não é uma moto que eu teria pra mim, tá? Feliz de conversa Achei... Ela... Estou acostumada com a... Com a minha... Com a minha ultra glider Achei ela bem naked Se meio peladona Mas é questão de gosto, né? Tem gente que gosta de moto mais... Com mais coisa, mais encorpada Eu já gosto da moto... Eu já gosto da moto mais encorpada A gente gosta mais pelada do jeito que ela tá aqui, tá? Mas é questão de costume, tá? Essa é uma moto original Ela tá toda original Ela tem um farol diferente A Harley Davidson tem mudado um pouco É... O formato dos faróis Eu particularmente não gosto desse tipo de farol Prefiro farol redondo, tradicional Tá? A Fat Bob, ela vem então com um pneu É... Dá uma sensação da moto muito presa, ok? Aquele é grossão, tá? Dá uma sensação da moto bem presa no chão É... O motor, como eu falei anteriormente É um motor novo O New Walk 8 É da nova geração das Harley É um motor 107 polegadas cúbicas Ela vem com suporte de placa Ela vem com pneu traseiro bem interessante também Com pneu largo É o escape original Obviamente a moto não faz barulho Esse velocímetro na região central da moto E o guidão Que eu achei um guidão extremamente desconfortável Mas vamos lá Vamos pegar a estrada com ela Vamos rodar Vamos notar que o motor tem um barulho bem diferenciado, tá? Ó Olha aí, ó Um barulhão legal Muito legal Primeira marcha Vambora Ela é muito agressiva, tá? Uma moto bem potente A moto tem que ter cuidado pra pilotar Ó Vamos de primeira, vai embora Entendeu? É uma moto que requer atenção Como eu disse Como o pneu da frente É muito grosso Ela dá uma sensação Que a moto tá muito presa Achei o guidão muito preso Mas é uma moto que responde rápido, tá? Uma moto bem ágil É uma moto que na cidade Ela vai te dar Uma Um poder De tomar decisão Muito maior do que nas Turing Né? Talvez eu esteja falando besteira E é óbvio Mas é um óbvio Que talvez não seja óbvio pra todo mundo, tá? Mas é deliciosa Mas é deliciosa É uma moto macia É uma moto confortável, tá? Mas eu achei que tem muito No mercado das naked Entrando aí Essas Harley Davidson Mais novas aí A partir de 2018 2019 É... Estão... Tem mudado bastante Então essa questão De como as motos São projetadas, né? Mostrei o farol Não é um farol Ele é... Não é mais um farol circular Tradicional Eles estão fazendo desenhos Diferentes dos faróis, tá? Não só dessa marca Dessa moto Mas também das outras A gente vê um farol Diferente nas Fatboy A gente vê um farol Diferente Nas... Road Glider É uma moto Que não tem Não sei se tem aqui no Brasil Pelo menos nunca vi Nenhuma Acho que a gente tem Assim Porque ela é muito cara Então o pessoal não compra Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Um test drive Na Fat Bob Harley Davidson 2018 Motor Milwaukee Age De 107 Polegadas Cúbicas Já estou curtindo a moto Estou gostando pra caramba Valeu Então é isso aí, pessoal Este foi mais um vídeo semanal Moto Diário Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal O link está aqui embaixo Clica nesse sininho aqui no canto Para receber as informações semanais E tenhamos todos Uma excelente semana E uma excelente viagem Valeu O que você gostou do vídeo? É isso aí O que você gostou do vídeo? É isso aí O que você gostou do vídeo? O que você gostou do vídeo? O que você gostou do vídeo? É isso aí O que você gostou do vídeo? 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 Eu gostou do vídeo? O que você gostou do vídeo?